Gerhard Richter está causando um pequeno furor em Berlim. Com um contrato de empréstimo de longo prazo, ele colocou 100 de suas obras de arte à disposição da capital alemã. Elas estão em exibição na nova Galeria Nacional de Berlim desde a primavera europeia de 2022. A série Birkenau, criada em 2014, tem um espaço próprio na exposição. É a confrontação artística de Richter com o mais sombrio capítulo da história alemã, o Holocausto. Richter tenta abordar as imagens de maneira muito, muito reflexiva e complexa. Claro, ele também tem uma longa história com pinturas e imagens. É muito ciente do que uma imagem pode expressar. É evidente que eu capturo coisas que me tocam. Mas é por isso que um pintor político também tem um tom um pouco negativo. Há décadas, Gerhard Richter é considerado internacionalmente um dos mais importantes artistas contemporâneos. Quando se fala dele, geralmente é em superlativos. É um dos maiores, dos mais caros, dos mais famosos artistas do nosso tempo. Encontramos Richter em uma de suas últimas aparições públicas em 2018. Na inauguração de uma exposição, o pintor responde as perguntas dos jornalistas. Não é fácil para ele colocar em palavras a motivação de sua arte. Qual é o meu maior interesse? Pintar. Atitude, não sei. Difícil. Há certa liberdade de fazer o que eu quero. Ele é considerado um artista cavalheiro, sempre um pouco reservado. Suas imagens devem falar por si. As obras do pintor de 91 anos obtêm os melhores preços no mercado de arte. Eu acho que ele tem algo muito especial. Cresceu sob o nazismo, foi educado sob o socialismo e depois fez sucesso sob o capitalismo. Ele passou por esses três estágios. É uma história complexa que ele traz consigo. Richter tem uma biografia empolgante e desde muito cedo já sabia. Ele queria pintar. Não é apenas muito difícil falar sobre pintura, talvez seja até inútil. Também pode haver essa pergunta estereotipada. O que você quis dizer? Você não pode pensar nada sobre isso porque a pintura é uma forma diferente de pensar. Gerhard Richter nasceu em Dresden, no leste da Alemanha, em 1932. É neste lugar onde também estão suas origens artísticas. Quando criança, cresceu em uma cidade que foi massivamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Nos anos de reconstrução após a guerra, a Alemanha estava dividida. O local de nascimento de Gerhard Richter ficou no coração da Alemanha Oriental. Em 1950, ele tentou ingressar na Escola Superior de Belas Artes de Dresden, mas foi rejeitado. Uma nota de rodapé grotesca para a história, tendo em vista o futuro sucesso internacional do artista. Um ano depois, começou os estudos na Academia de Artes de Dresden. Em Dresden, encontramos um companheiro de longa data do artista. Dietmar Elga trabalha há décadas na catalogação das obras de Richter. Como seu biógrafo, ele também examinou os motivos de o artista ter deixado sua terra natal. Depois da Segunda Documenta, Richter experimentou a abstração. Mas essas obras tinham que ficar na gaveta da Alemanha Oriental Comunista. Ele realmente não podia mostrá-las. E daí surgiu a vontade de continuar este trabalho numa situação política diferente, sem que isso fosse o fator decisivo. Portanto, não foi uma decisão política, mas sim uma decisão por um outro tipo de arte. Richter foge para a Alemanha Ocidental em 1961. Seu sucesso posterior também se deve à sua biografia em comum. Poucos artistas experimentaram os dois lados da Alemanha dividida. Ele se estabelece em Düsseldorf, cidade que na época era a meca da cena artística dos negociadores e dos colecionadores. Ele estuda na prestigiosa Academia de Arte de Düsseldorf. E conhece pessoas que mais tarde também se tornariam famosas, como Sigmar Polk, Konrad Lug e Manfred Kutner. Eles criam o chamado realismo capitalista com uma reação ao realismo socialista da RDA. Era uma comunidade importante para ele, porque havia uma troca. Era um mundo totalmente novo de imagens, um mundo de mídia, de jornais, revistas, páginas de calendário que ele descobriu e a partir do qual criou seu próprio mundo de imagens. Como muitos artistas da pop art na década de 1960, Richter inicialmente lidou com o mundo do consumo ocidental. Ele encontra modelos em jornais, se interessa pelo jogo entre realidade e aparência, pinta imagens fotorrealistas e as borra. Pinta intencionalmente fora de foco e assim se torna famoso. Se você comparar com o recorte de jornal, o que ele fez foi transformar uma pequena imagem impressa em um grande quadro. Sua imagem pintada ganha um caráter mais fotográfico, apenas pelo fato de parecer borrada, fora de foco. Richter, na realidade, queria fazer fotos com sua pintura. Era uma época em que se pensava que a pintura não desempenhava mais nenhum papel. Ela havia se tornado supérflua. Tínhamos a fotografia, milhares, milhões de imagens. Isso era importante. A pintura não era mais necessária. E nessa época, Richter conseguiu afirmar a importância da pintura sobre a fotografia. A obra de Richter também é uma obra de descontinuidade. Quase nenhum pintor tem tanta vontade de experimentar quanto ele. Todo o seu trabalho questiona o impacto que a pintura pode ter. Há décadas, ele também trabalha abstratamente. E, especialmente, estes trabalhos abstratos são altamente valorizados. Senhoras e senhores, passamos para o extraordinário Gerhard Richter. 192 cores. O primeiro trabalho da extensa série Cartela de Cores de Richter, a primeira pintura abstrata do artista. Antes do leilão, o trabalho foi estimado entre 16 e 20 milhões de dólares. Por que uma única obra de um pintor contemporâneo vivo vale tanto? A obra pertencia a uma família de colecionadores que a especialista em arte, Bastian Leuth, conhece há anos. Bons relacionamentos são cruciais no mercado de arte. A confiança é um bem precioso. A obra 192 cores foi propriedade privada por 40 anos. Gerhard Richter criou a imagem em 1966 sobre a influência da pop art e inspirado em cartões de amostras de cores industriais. Hoje, é considerada uma obra-chave. A imagem é a base para o vitral projetado por Richter na Catedral de Colônia. A janela, criada em 2007, é considerada uma de suas obras mais populares. Bastian Leuth está presente no leilão. E a especialista em Richter considera apropriada a estimativa do preço da obra. Essa é uma imagem muito radical e acho que é o primeiro trabalho realmente abstrato que ele pintou. E quando você leva em conta o que ele faria mais tarde, o primeiro trabalho abstrato é um anúncio bastante arrojado. Eu começo com um lance de 10 milhões e 500 mil libras. 12 milhões, 12 milhões e meio, 13, 14, 15 milhões e 200, 15 milhões e 700. Muito obrigado. Depois de sete minutos, a obra vai para um comprador anônimo. Com todos os custos incluídos, ela é vendida por mais de 20 milhões de dólares. Por que alguém paga tanto dinheiro por uma obra de Gerhard Richter? Ao longo de sua carreira artística, ele construiu estrategicamente sua posição no mercado. Ele já tinha três galerias em três cidades alemãs diferentes em 1964 e realmente decolou a partir daí. De repente, de alguma forma, em 1966 ele tinha uma galeria, uma exposição em uma galeria em Veneza e em uma outra cidade italiana também. Ou seja, ele se posicionou muito bem desde o início. Richter soube como se promover e como conquistar galeristas e colecionadores e deu um salto importante em direção à América. A lendária galerista Marion Goodman posicionou Richter estrategicamente no mercado dos Estados Unidos, apresentando o artista aos colecionadores mais influentes. Isso é obstinação. Ele não se deixou influenciar pelas tendências e acho que esse é o grande problema do nosso tempo. Que às vezes, porque os artistas já não têm tempo, se deixam influenciar um pouco pelo zeitgeist e tendências atuais. Gerhard Richter às vezes pinta de forma fotorrealista, às vezes abstrata e experimenta o digital. Ao longo da carreira, surpreendeu várias vezes também com a escolha de sua temática. Com sua arte, ele reage a processos sociais e estimula debates, por exemplo, com sua série de pinturas sobre o terror e a morte de terroristas da facção do Exército Vermelho, RAF. O grupo extremista de esquerda na Alemanha matou 34 pessoas entre a década de 1970 até o início dos anos 1990. O enfrentamento com a RAF dividiu a sociedade. Anos depois, o foco das obras de Richter estava menos nas vítimas do que nos perpetradores. Uma abordagem que provocou críticas. Tem a ver com o fato de Richter ter crescido na Alemanha comunista, sob uma forte ideologia política. Depois, na Alemanha ocidental, ele enfrentou outra ideologia. O terrorismo da RAF tinha, pelo menos em sua origem, uma base política. Veio do movimento estudantil e tinha alguns objetivos, embora depois tenha se tornado puro terrorismo político. Ele vê a futilidade da ideologia, também a privada, e o confronto com o fato de que as esperanças de muitos acabaram sendo um terrível fracasso para todos. Tanto para os terroristas, quanto para as muitas vítimas que morreram sob essa ideologia falha. Acho que é no fracasso da ideologia que Richter estava interessado. Richter explora as feridas e cicatrizes da história alemã, e também em sua própria família. Tio Rudi, na SS, ao lado de Tia Marianne, vítima do programa de eutanásia nazista. O artista questiona se é possível pintar o horror do Holocausto. Em 2014, ele se depara com fotos antigas que o comovem profundamente. São as únicas fotos conhecidas tiradas secretamente por prisioneiros de um campo de concentração. São imagens de uma unidade especial de queima de cadáveres no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. As fotos foram a base para a série Birkenau. Richter transfere as quatro fotografias do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau para quatro telas com carvão e a óleo. E então, gradualmente, pinta sobre elas de forma abstrata. São vários processos de trabalho executados de julho a setembro de 2014. A cada camada de tinta, a imagem original desaparece um pouco, até que finalmente não é mais visível. A cor cobre tudo. E ainda assim, o horror permanece palpável no fundo. É inextinguível. As fotos foram tiradas por um preso e contrabandeadas. Elas estavam muito borradas. Não dá para ver muita coisa, mas dá para ver que algo absolutamente horrível estava acontecendo. Quando ele encontrou essas fotos, ficou fascinado e tentou capturá-las em pinturas, para dar-lhes um significado e presença mais profundos. Mas ele percebeu que a pintura não poderia alcançar isso, não poderia alcançar o choque e a intensidade dessas pequenas fotos publicadas em livros. E começou a pintar, abstratamente, sobre as imagens inacabadas. A série Birkenau desempenha um papel central na obra de Richter. O artista reproduziu as telas, inclusive como impressão direta em alumínio, para o prédio do parlamento alemão. Ele vê as pinturas como uma oportunidade de falar sobre como a arte pode contribuir para a cultura da memória. Agora, com mais de 90 anos, Richter desistiu da pintura em grande formato, e repassou as obras a Berlim como empréstimo permanente. Um legado deixado deliberadamente não para a sociedade natal, Dresden, nem para a sociedade adotiva, Colônia, mas para a Fundação Prussiana do Patrimônio Cultural em Berlim. A série já repercutiu e causou discussão em todo o mundo. Esteve em turnê mundial. No Japão, na América e em outros lugares. É uma afirmação forte que essas imagens são intoleráveis, que não podem ser mostradas artisticamente, pelo menos não diretamente. Elas precisam ser apagadas por meio da cor e da abstração. É como um espelho, um convite ao observador para refletir. É um conceito muito interessante e uma espécie de espaço de memória que faz você pensar sobre o que a pintura pode transmitir e onde estão seus limites. Gerhard Richter está no topo do ranking internacional de artistas Kunstkompass há duas décadas. Sua posição no mercado sustenta seu prestígio artístico. E desde a década de 1980, suas obras alcançam altos preços, principalmente aquelas realizadas com sua icônica técnica, em que espalha óleo com pincéis e espátulas. Pintura abstrata 599 foi vendida por 46 milhões de dólares. Também é uma realidade que, no momento, as imagens abstratas posteriores de Richter têm um valor maior do que seus primeiros trabalhos fotorrealistas. Isso é estranho, de certa forma, porque há muito mais obras abstratas dele do que fotorrealistas. Mas aqui, obviamente, são os gostos atuais que desempenham um papel muito importante. Especialmente as obras, a partir de 1986, têm um valor de reconhecimento muito, muito alto. Têm um impacto estético muito grande. E isso, naturalmente, atrai muitas pessoas, incluindo algumas que agora são colecionadoras e podem pagar preços realmente altos por obras de arte, mas que muitas vezes não têm muita experiência nessa área, que talvez não sejam incrivelmente versados em história da arte. Richter teve muito tempo para evoluir como artista. A era pré-digital foi muito menos acelerada do que o século XXI. Agora, a idade avançada impede de prosseguir fazendo obras com o uso de espátulas em grandes formatos. Mas ele continua criando pequenos quadros. Certamente, parte da importância é que ele pode abrir um panorama vasto para a pintura, também no que diz respeito ao acaso e aos processos técnicos. Mas também porque as estratégias que aplica nas suas composições são únicas e serão refletidas por um longo tempo. As imagens de Richter ressoam e apontam para muito além de si mesmas. A série Birkenau terá uma sala própria no Museu do Século XX, que está sendo construído no Kulturforum, em Berlim. Lá, as obras de Alto Quilate encontrarão seu lar final em 2026.